Eu sou mulher, mãe, atleta, educadora e policial rodoviária federal. Estou na instituição há 14 anos. Já trabalhei de Rondônia ao Rio Grande do Sul. Minha paixão pelas estradas é muito antiga. Começou quando criança. Sou filha de caminhoneiro. Nessa estrada da vida, eu enfrento muito preconceito. Nós todas. Dentro e fora da instituição. Mas a gente consegue, aos poucos, reverter essa história. Eu chego em casa, eu não vou dormir. Meu plantão tem hora para começar. Mas não tem hora para terminar. Nem se vai terminar. Os perigos são muitos. É uma profissão de risco. Eu sei. Minhas filhas sabem. Mas mesmo assim, o que me empolga, mesmo com esse peso todo de equipamento, é poder ajudar as pessoas. Isso não tem preço. E a gente está caminhando para uma polícia muito humanitária e dentro das nossas raízes. Isso, sem dúvida, é o maior prazer e o maior benefício. É você sentir orgulho de ver uma pessoa te agradecer por ter salvado uma vida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto